No vídeo de hoje, eu vou ensinar duas receitas para eliminar o xixi do seu cachorro no lugar errado. Eu já gravei um vídeo de como ensinar a fazer o xixi no local correto. As técnicas para você ensinar onde fazer. Aqui é para mostrar para o cachorro onde não fazer. E por que isso? Você vai ensinar o cachorro a fazer no local correto, porém você tem um cão que já está fazendo errado já há muitos anos, está aquele hábito enraizado, você não consegue mais fazer com que ele vá ou tenha uma atividade maior para fazer com que ele fale, fazendo aquele local. Então você vai usar um desses dois produtos, ou os dois, você vai testar na sua casa. Eles têm produtos que têm odor desagradável para os cantos, sabendo o quê? O olfato dos cachorros, o mundo já sabe disso, mas o olfato deles é muito superior ao nosso. O nosso tem em torno de 5 milhões de células olfativas, e a deles tem em torno de 300 milhões. Então, para a gente, já é um cheiro forte, para eles então é bem mais forte. Por isso você vai usar só naquele local, não vai limpar a casa inteira para não ficar ruim para eles, desagradável para eles o ambiente todo da casa. Tá bom? E antes de falar aqui das fórmulas, eu vou te pedir um favor, bota aqui embaixo nos comentários a raça e a idade do seu cachorro, e se ele tem algum problema de algum comportamento que você queira ajustar, além de xixi e cocô, já que você está nesse vídeo, então você vai colocar aqui embaixo para que eu possa gravar vídeos específicos para o seu cão. Tá bem? Então, vamos agora lá para as receitas. E a primeira receita é um limão espremido, 200 ml de chá de cravo da Índia. Esse chá eu fiz com 40 gramas de cravo da Índia, fervendo ali em 250 ml de água, porque você evapora um pouquinho, depois você mede certinho, 200 ml para ficar aqui na medida certinho. 50 ml de detergente de limão, ok? É importante que seja de limão, porque a gente quer um cheiro cítrico. E 50 ml vão dar duas colheres de sopa, 100 ml de vinagre de álcool e 150 ml de álcool 70. Vou misturar tudo isso e colocar no borrifador. E aqui eu vou completar o álcool para dar 500 ml. Pegar aqui o borrifador e funil para não fazer nenhuma lambança. Temos a primeira receita. E a segunda receita é 100 ml de vinagre de álcool. Peguei Vic Vaporubi, que eu tenho 12 gramas, mas pode ser entre 12 e 15 gramas de Vic Vaporubi. E eu derreti esse Vic Vaporubi em 100 ml de água. Eu fervi a água, assim que abaixou a fervura, jogo o Vic Vaporubi e começa a mexer até derreter todo o Vic. Também pode ser cânfora, o que você achar mais barato. Vic ou cânfora. No caso, o Vic eu encontrei por um preço melhor. E o restante de álcool 70 vai dar em torno de 300 ml. Depende da quantidade que sobrou aqui do Vic, porque quando você ferva, fora alguma coisa. Então, a gente completa com álcool 70. Vai dar em torno de 300 ml. Tá bom? Então, agora vamos misturar tudo e colocar nesse borrifador aqui. 100 ml no vinagre. Eu vou colocar aqui água diluída com o Vic. Fica, de fato, um cheiro bem poderoso. Jogar aqui o álcool. Como é que eu sei que foi 300 ml de álcool, aproximadamente? Por quê? Foi 100 ml de água com o Vic. 100 ml de vinagre de álcool. Esse recipiente tem 500 ml. Então, fica sobrando 300 ml de álcool, aproximadamente. Então, como você viu, são produtos fáceis de conseguir. Farmácia, mercado. Você vai fazer esse aqui, que é mais focado em cítricos. Então, você tem ali o limão exprimido. Tem o detergente de limão. A importância de ir de limão e não usar um neutro. Ah, vou usar um neutro para ficar um cheiro mais suave. Mas você perde a questão do cítrico, tá? Por esse motivo, é legal colocar. Porque tem gente de limão nesse caso aqui, tá bom? Esse aqui também é interessante para quem tem gato que faz xixi no lugar errado. Porque o cravo da Índia, para o gato também, é bem ruim o cheiro. Então, o gato vai evitar fazendo aquilo no local. O vídeo aqui é mais focado em cachorro. Mas se tiver um gato na sua casa, ou alguém também, que tem um gato fazendo xixi no lugar errado. O que é mais difícil. O gato acerta mais, é mais higiênico. Porém, esse aqui também, para quem tem gato, é interessante. Tá bom? Esse aqui tem menos produtos. É o Vic Vaporubi ou a cânfora, azeite de vinagre e o álcool, 70. Tá bom? É um pouquinho mais complicado de fazer. Você tem que derreter ali a cânfora ou derreter o Vic Vaporubi. Depois, quando esfria, se soledifica um pouquinho. Porém, o objetivo aqui é que ele vai diluir esse cheiro dentro do álcool e dentro do vinagre de álcool. Tá bom? Você vai aplicar ali nos locais em que você não quer que seu cachorro faça xixi e cocô. Ele vai evitar de fazer. E você vai ensinar, através do outro vídeo que eu indiquei aqui embaixo na descrição, ensinar a fazer no local correto. Tá bom? Então, eu quero, por favor, que depois você volte nesse vídeo, coloque aqui embaixo nos comentários se você fez a receita, se funcionou, qual das duas funcionou melhor para você. Tá bom? Para que possa também ajudar outras pessoas que venham assistir aqui o vídeo. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.